Oi, meus amores! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, não orem pra essa minha cara de louca. Hoje é domingo, dia 31 de março, gente. Meu, como assim? 31 de março, o mês acabou. Já vamos entrar no mês de abril, né? E, tipo, meu Deus do céu, tá passando muito rápido esse ano, gente. Nem acredito. Tá voando. E a gente acordou já faz uns 20 minutos, eu acho. Hoje a gente acordou tarde, eu acho que é porque tá chovendo aqui. Então dá aquela preguicinha. Acordei achando que era feita? O gatinho pulhando, amor? Peraí, gente. Então, eu tô meia rouca hoje. O Artuzinho tá doentinho do olho, gente. Não sei se isso é conjuntivite. Só sei que ele acorda com o olhinho pregado já faz quase 4 dias já hoje. 3 dias. Ele acorda com o olhinho direito pregadinho. Mas o outro olho tá normal. E, tipo, quando ele acorda assim, eu coloco o soro. E depois eu coloco um colírio, que é específico pra isso. E pronto, gente. Ele fica o dia inteiro e não melo o olho. Não acontece nada. Aí, no outro dia, amanhece com o olhinho pregado de novo, sabe? Aí, eu não sei se isso é conjuntivite. Porque normalmente fica remelando o tempo todo. E é os dois olhos, gente. Eu não entendo sobre isso. Então, eu não sei se é. Mas ele tá bem, né, Tito? Tirando que eu acho que ele vai começar a ficar gripadinho de novo. Porque ontem ele tossiu bastante. Ontem é a noite. Né, amor? Deixa eu mostrar pra vocês. É esse olho. É o olho que eu tenho. Tá vendo, gente? Isso aqui é um pernino que ficou bem na testa dele. Né, meu amor? Fala bom dia, rapaz, menina. Fala bom dia, rapaz, menina. Bom dia, rapaz, menina. Olha o olhinho dele, gente. Não tá pequenininho. Pera aí. Olha o olhinho dele. Olha, rapaz, menina. Fala bom dia pra elas. Bom dia, rapaz, menina, amor. Tá não, mamãe. Tá não. Ai, gente, tá todo bem gozinho. Ele já comeu o gagalzinho dele. Né, Tito? Acordou cedo, né? Cedo não. Nesse instante falou. Mamãe, acorda, mamãe. Acorda. Tito tá com fome. Quer gagal. É desse jeito que ele me acorda, gente. Né, meu amor? E aqui tá uma bagunça, gente. Olha, mamadeira. Bandeira, solto. Cês vai de nada. Ai, né, Titozinho, né? Tá, Dadoi? Ô, Jesus, o que é isso? Então, gente, eu não tenho nenhum vídeo gravado. Por isso que eu tô gravando esse aqui rapidinho hoje. Hoje mesmo, daqui a pouco, assim que eu acabar de gravar aqui, eu já vou subir ele e postar ele pra vocês, tá bom? É só pra vocês não ficarem sem vídeo. Agora eu vou levantar, porque, né, já tá bom. Já são nove horas em ponto. Meu Deus do céu. E hoje, eu não sei se meu marido vai pra obra. No último vídeo, a gente ia falar pra vocês que a gente tinha cobrido, né? Só que eu não mostrei pra vocês que a gente tinha cobrido. Então, daqui a pouco, eu vou ali mostrar pra vocês. E é isso, gente. Eu vou... Peraí. Prendi aqui meu cabelo, gente. Eu tinha pausado porque o meu marido tava sem roupa. Então, eu não podia ficar gravando. Deixa eu fechar aqui a porta. Então, eu vou abrir aqui a janela. Eu tenho que arrumar a cama, gente. Ó, a gente acabou de acordar, né? De levantar. Então, eu vou dar uma arrumadinha aqui na cama rapidinho. De achar um lugar pra por vocês. Gente, é tão ruim gravar sem tripé. Sério. Tô sem tripé e isso não é muito bom. Peraí que eu tô caçando um canto pra por vocês. Ai, não dá pra vocês verem, não. Pronto. Acho que arrumei um canto pra vocês. Vou dar uma arrumadinha aqui na cama. Meu marido vai ali tomar café. Tchau, 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 tchau. Pronto, a gente deu uma arrumadinha aqui na cama. Ai, gente, essa roupa de cama é muito fofa. Tô muito fofa mesmo. Agora eu vou levar essas bagunçando pra fora. E é isso, gente. Se esse vídeo ficar meio doido, relaxa, hein? Eu só não quero que vocês fiquem sem vídeo hoje, entendeu? Então é vídeo de vida real, de rotina real mesmo. Hoje eu tenho que lavar a roupa do Arthur, não da gente. Tem muita roupa da gente de novo suja? Tem. Mas eu não vou lavar. Eu vou lavar só as roupinhas do Arthur, porque eu tenho que lavar. Porque criança, gente, suja demais. Demais. Demais mesmo. Vou já lhe mostrar a obra pra vocês. Aí, gente... Pera aí. Então, gente... Você já deixou seu like? Não, né? Então vamos deixar o likezinho de vocês. Gente, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me sigam lá no Instagram, gente. Porque como vocês estão vendo, percebem, né? Não tem como comentar nos meus vídeos. Porque o Arthurzinho aparece, né? Porque não pode mostrar a criança assim. E o YouTube bloqueou todos os meus comentários, gente. Não foi eu que bloqueei, tá bom? Foi o YouTube. Então tá muito ruim, assim, pra gente conversar. Eu conversava com muitas de vocês e agora não posso por causa disso. Então o único jeito da gente conversar é pelo Instagram, gente. Porque lá eu tô todo dia. Então o meu Instagram é Luana com dois N e o YouTuber, tá bom? Então é isso. Esse barulho, gente, é um gato aqui em cima. Em cima da casa. Que ele tá gripado. Diz a minha cunhada que ele tá gripado. Por isso que ele foi fazendo esse barulho. Pera aí que eu vou ali mostrar a obra pra vocês. O quarto tá assim, ó. Mas aí daqui a pouco eu arrumo, né? Primeiro eu vou tomar café. E é isso, gente. Eu quero muito que meu marido vá pra obra hoje, que eu tô ansiosa. Olha isso, gente. Aqui é o corredor, né? Que vem do quarto. E aqui é a nossa futura sala e cozinha. Gente, é enorme esse cômodo. Quando tava assim, cobria, eu achava pequeno. Mas depois que cobria, meu, é muito grande. Ó. É um galpãozão, gente, ó. Aí meu marido já cobriu. Falta aquele escanto ali, ó. Porque tem que fazer o respaldo, ó. Mas tá toda coberta, gente, a casa. Tem que demolir essa parede aqui, ó. Só que essa parede só vai ser demolida. Quando a porta janela chegar, gente. Porque ainda não chegou. Eu tô muito ansiosa pra ver a porta janela assim, sabe? Ela é tão linda, gente. E eu acho que vai ficar tão legal. Vai ficar maior ainda, né? Quando derrubar essa parede. Mas enquanto não chegar, não pode derrubar. Então o que falta fazer aqui pra finalizar, gente? Falta o contrapiso. Que meu marido vai começar hoje, eu acho, né? Tem que começar a tirar toda essa bagunça daqui, ó. Tudo o resto de tijolo. Tem que peneirar essa areia. Pra começar o contrapiso. Aí depois o contrapiso vai ser o reboco. Ele vai rebocar lá fora. Depois ele rebocando tudo. Reboca o corredor. Vai rebocar tudo. E depois ele vai fazer... Eu não sei se eu falei alguma vez pra vocês. Mas meu marido vai fazer... Tipo um balcão. Mas não é o balcão. Aqui no meio da cozinha. Vai ser tipo sala e cozinha americana. Depois eu mostro pra vocês direitinho, tá bom? Depois eu mostro o projeto pra vocês. Então ele vai fazer aqui, ó. E aí, gente, eu tô ansiosa. E... Aí é isso. Eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Aí falta reboco, contrapiso. Depois desse negócio. Depois do piso. E aí sim tá finalizado pra gente começar... A comprar as coisinhas de sala e cozinha, né? Como eu falei pra vocês, eu já comprei um monte de coisinha. Tipo copo. Algumas coisinhas de cozinha, sabe? Então... Falta comprar um monte de coisa ainda. E eu tô ansiosa, gente. É isso que eu falo. É a ansiedade me define. Porque falta tão pouco ao mesmo tempo. Falta muito ainda. Porque tem que comprar um monte de coisa. E a gente não tem dinheiro pra comprar tudo, né? Então a gente vai comprar o básico, né? O que que é o básico? Fogão. Que aí na verdade vai ser um cooktop. Que é até mais barato. E... Não sei se vai ser de quatro ou cinco bocas. Mas eu quero, sabe? E a geladeira. Minha sogra deu a dela usada. Que ela ganhou a nova. Então ela deu a dela usada. Velhinha. Mas tá ótimo. E vamos comprar um armário pra cozinha. Vai ser só isso por enquanto. Tá bom? Então é isso. Aí eu vou mostrando pra vocês tudo o que foi acontecendo, gente. Vou agora tomar meu café. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ah, gente. O meu negócio tá aqui, ó. Porque quebrou. O pauzinho quebrou. Vou ver se meu marido consegue. E os gatos. Ai, meu cocó ricó deles. Ó. Meus amores. Vou tomar café agora. Então eu vou finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? É... Eu vou sofrá. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog meio doido. Não esqueçam de clicar no gostei. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me sigam lá no Instagram, gente. Que é Luana com 2N, youtuber, tá bom? E é isso. Desculpa qualquer coisa aí. Tá bom? Tchau. Beijo. Dá bom dar beijo, Arthur. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.